Sem polícia Só não mandar eu parar Apesar que eu não estava correndo Vixe, vai, vai pra lá Ai, que susto Tem radar ali, mas Pegou o caminhão, coitado Agora ele tem que dar ré Para entrar ali Para ser multado Pegou o caminhão Tinha polícia ali, ouvir tinha radar A câmera aqui, avisou Mas como eu estava com o som alto Eu não vou para o lugar nenhum Não, não, não Não, não Não, não Não, não Eu não vou para o lugar nenhum Não, não Eu não vou para o lugar nenhum Eu não vou para o lugar nenhum Puxa Fez o caminhão Eu não vou para o lugar nenhum Eu não vou para o lugar nenhum